Música A terça-feira vai ter predomínio de tempo firme no Rio Grande do Sul. O sol aparece entre nuvens na maior parte do estado. Há uma pequena chance de pancadas de chuva isoladas apenas na região noroeste. E o calor aumenta. A máxima pode chegar aos 30 graus em Porto Alegre e aos 27 em Alegrete. Já em Pelotas, os termômetros variam dos 18 aos 25 graus. Música O Museu Visconde de São Leopoldo está com a exposição Tempo de Brincar. E a exposição junta os brinquedos mais famosos desde a metade do século passado. O projeto expográfico é voltado para crianças de todas as épocas. Retratando desde os videogames dos anos 80, 90 e 2000, até os brinquedos artesanais. E dessa forma, criando uma linguagem única entre as gerações, através de uma viagem no espaço-tempo. Na realidade, o que acontece? Quando a gente lida com memória, a gente lida com patrimônio, a gente lida com cultura. Então, no momento em que tu passa por uma criança, o brinquedo que tu brincava, a brincadeira que tu brincava, tu tá resgatando, tu tá trazendo, tu tá impedindo que morra um jogo de sapato, uma Três Maria, né? Outros, né? Como se faz uma pandorga, né? É mais do que apenas uma nostalgia, tu entende? É também patrimônio histórico, é também patrimônio cultural. O que vocês mais gostam de brincar? Eu gosto mais de brincar. Brincadores. Eu também tô tentado de... Brincadores. Não, brincadores. O que vocês acharam aqui da exposição? Como é que vocês acharam dos brinquedos antigos? Legal, legal. E não são apenas as crianças que desfrutam da exposição. A professora dessa turminha pôde relembrar o brinquedo que mais gostava de brincar e mostrar para os pequenos. Quando era criança, costumava mais brincar de corda na rua, que hoje em dia a gente não consegue fazer mais isso, né? As crianças não têm mais liberdade de brincar na rua. E o que tu achou aqui da exposição de unir os brinquedos contemporâneos aos clássicos também? Eu achei bem interessante, porque resgata essa questão do brincar, que hoje em dia as crianças ficam muito no computador, no videogame, e acabam deixando brincar com brinquedos, brincar com crianças de lado. A exposição Tempo de Brincar segue até o dia 14 de novembro. Os interessados devem fazer uma reserva através do telefone 3592-4557. Mais uma vez que vocês podem se крутar, vai! E aí E aí E aí E aí